Na escola virtual, pode criar testes personalizados em formato interativo para atribuir diretamente aos seus alunos ou para imprimir. Neste vídeo, vamos mostrar-lhe como pode criar um teste com as suas próprias questões. Comece por selecionar a disciplina e clicar em Os meus recursos. Selecione a opção Novo teste e dê um nome ao seu teste. Clique em Continuar. Surgem as opções Adicionar questões, Criar questões e Criar separador. Para criar as suas próprias perguntas, selecione a opção Criar questões. Antes de avançar, deve definir o tipo de questão que pretende criar. Existem nove tipos distintos. Legendagem Pintar Escolha múltipla Verdadeiro ou falso Espaços Resposta direta Identificação Ordenação Resposta em aberto Consulte os vídeos sobre a criação de questões de cada tipo para saber em detalhe como criá-las. As questões ficam associadas ao teste onde foram criadas originalmente, no entanto, poderão ser usadas noutros testes. Basta a quando da edição ou criação de um novo teste, selecionar na pesquisa de questões a respectiva disciplina e, como opção de origem, as minhas questões. Bom trabalho com a escola virtual! A 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